Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com Nesse tutorial de hoje eu quero mostrar pra vocês como que é possível a gente fazer o efeito neon no Photoshop Como que a gente pode sair disso aqui pra isso aqui, tá? O antes e o depois Então a gente vai ver passo a passo como fazer o neon, o reflexo, as luzes e tudo mais, ok? Então vou apagar tudo que eu fiz aqui e a gente vai fazer passo a passo Então, passo 1 é duplicar essa minha imagem aqui, fazendo o CTRL J Uma vez que eu duplicar ela, eu posso fazer CTRL L com ela selecionada E diminuir aqui um pouquinho o espaço do branco dela, tá? Pra deixar ela um pouco mais escura Até poderia fazer direto assim, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui pra tirar só um pouquinho do branco Maravilha, uma vez que eu fizer isso, eu venho nesse ícone aqui e eu vou escolher a opção Color Lookup Vai abrir esse painel e eu vou escolher essa opção aqui, Night From Day Vou transformar a noite em dia Ok? Aí aqui eu posso diminuir um pouquinho a opacidade pra ele não ficar tão fake Mas nesse caso aqui eu vou colocar só um pouquinho, tipo 95, ó Porque a opacidade dele, ele baixa muito, ó Então vou colocar aqui 95, ó, de anos e depois Acho que já dá uma aparência legal Agora, além disso, eu vou voltar aqui e eu vou vir nessa opção aqui Gradient Map E aqui eu vou clicar nesse botão e eu vou escolher essa opção aqui, ó Photographic Tuning Aí aqui eu vou dar OK e eu vou escolher, porque é bem provável que você abra e ele esteja aparecendo outra coisa, né? É provável que você esteja vendo aqui, por exemplo, isso aqui, ó Quando você abra Então quando você abrir, é capaz de estar com outra coisa Quando você clica aqui nesse ícone, você vai escolher a opção Photographic Tuning Dá um OK e você vai escolher essa primeira opção azul aqui, ó E aí a gente vai fechar Aí esse cara a gente pode pôr ele no modo Soft Light E baixar aqui um pouco a opacidade dele também, ó Pra não ficar tão fake, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 45, mais ou menos ao redor disso, ó Deixa eu ver, antes e depois, talvez um pouquinho mais E pra melhorar, eu vou fazer Shift Ctrl Alt E Pra fazer uma cópia disso tudo aqui numa camada aqui de cima Agora eu já não tenho mais editável essas opções aqui de baixo Mas não tem problema, tá do jeito que eu quero E eu vou fazer Ctrl Shift A É o shortcut, né? O atalho do Camera Raw E aqui no Camera Raw, eu vou clicar aqui onde diz FX Antes, na verdade, aqui nessa primeira opção, eu vou baixar aqui um pouquinho a exposição dele Toquezinho nada mais E aqui onde diz FX, eu vou mais que nada pra que o céu ali não fique tão azul, ó Fique mais escuro mesmo, ó Ok, então aqui a gente já corrigiu a nossa imagem, ó A gente transformou ela de dia em noite E agora sim a gente vai fazer o nosso neon Então, eu vou apertar a letra D pra ficar preto e branco aqui Vou pegar com a letra T a minha ferramenta texto e eu vou escrever aqui Open E aí posso colocar a cor branca e fazendo Ctrl T eu posso aumentar ele aqui no tamanho que eu preciso Vou posicionar ele mais ou menos aqui, você pode escolher a fonte que você quiser Eu vou trabalhar com essa aqui, acho que é uma fonte bacana de trabalhar Até existe uma fonte que se chama neon Ó Também daria, não ficaria ruim não, ó Poderia ser Só que é meio óbvio, né? Tipo neon pra fazer neon Enfim, eu trabalharia com essa outra aqui que eu acho que fica melhor E aí eu vou abrir esse camarada aqui e eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento dele, ó Open E eu vou colocar ele aqui, ok Agora além do Open aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui que tem a borda arredondada Aqui eu vou deixar em 50, porque aqui se eu colocar menos, por exemplo Eu vou fazer uma borda assim Que quase não dá pra ver que ela tá arredonda ali na ponta Se eu colocar demais aqui, ele vai passar do ponto Se eu colocar aqui, sei lá, 99 Vai ficar muito pra mim, tá? Então eu vou colocar ali 50, que eu acho que é um bom valor Pro que a gente quer fazer Fazer aquela típica plaquinha Open Que você vê bastante nos Estados Unidos, isso aqui Ó, aqui ele tá com o stroke dele em branco O valor 8, que é a borda dele E essa parte aqui que diz fio, tá cortado aqui Porque se ele tiver com cor, ele vai acabar pintando E não é o que eu quero, tá? Então tem que tá cortado aqui Ok Então feito isso, eu vou selecionar essas duas camadas E eu vou alinhar elas aqui no meio E aqui pra dentro, ó Então ela tá perfeitamente alinhada aqui as duas Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o texto Vou converter ele, aqui ó Rasterize Type, numa camada normal Porque eu não preciso mais do texto editável Vou selecionar os dois E eu vou fazer Ctrl T E com o Ctrl Eu vou baixar aqui um pouquinho, ó Pra deixar ele alinhado A janela, ó Na verdade aqui ele deveria estar um pouquinho maior Pra manter a perspectiva E aqui um pouquinho menor, ó Ok, acho que tá beleza A gente já posicionou bem Talvez só essa outra pontinha aqui Eu poderia baixar um pouquinho Ok, ficou mais alinhado a janela E eu poderia diminuir isso tudo um pouquinho Tá muito grande essa placa Eu vou diminuir um pouco Pra dar espaço pro reflexo da luz Certo? Ó, vou posicionar ela aqui um pouco mais pra cima E tá beleza, ó Agora a gente vai começar a pintar um a um Então, passo um É eu fazer Clique direito aqui em cima da palavra Open E eu vou vir aqui onde diz Blending Options E aqui Vou arrastar esse painel aqui pro lado Pra gente ver um pouquinho melhor Eu vou escolher a opção Outer Glow E vou clicar em cima dela Eu não vou só selecionar aqui Eu vou selecionar E vou clicar em cima dela E aqui Eu posso escolher algumas coisas Por exemplo Você pode ver aqui o modo normal E tem vários modos de mesclagem de camada Igual a gente vê aqui Nos modos de mesclagem de camada Nesse caso Eu vou deixar aqui Ao invés de opção normal Eu vou deixar a opção Screen Que eu acho que é uma opção Pra esse exercício fica legal Aqui você pode ver a opacidade Eu deixei ela mais forte Mais fraca Eu acho que pra esse exercício aqui 45 fica legal E aqui a gente pode provar também O spread dele Se você quer espalhar mais Menos Enfim Eu acho que pra esse exercício aqui 6 é um bom número E o size também Você pode provar Se você quer mais Menos Eu não vou me preocupar Ainda tanta luz aqui pra ele Pra pegar na parede E tudo Porque eu quero mais que nada Para a letra em si Depois pra parede A gente pode fazer outra camada Então aqui dá pra deixar Um pouquinho menos Uns 50 mais ou menos Então além do outer Aqui eu vou colocar A cor vermelha Você pode colocar outra cor Se você quiser Eu acho que geralmente Esses open famosos Que tem é vermelho e azul Então vou tratar de manter As mesmas cores Então além do outer Eu também vou habilitar aqui A opção Inner Inner Glow E vou clicar em cima dele Então aqui nesse inner O que eu vou fazer? Aqui também tem Normal Enfim Tem todos os modos De mesclagem de camada Certo? Pra esse exercício aqui Eu vou colocar o Multiply Porque ele vai fazer Ele vai deixar com uma aparência Muito boa Vou deixar também O mesmo tom de vermelho E aqui eu vou deixar Esses valores Opacidade Algo ao redor de 50 Pode ser aqui 55 E aqui o size dele 16 Aqui eu poderia deixar Ele inteiro branco Inteiro vermelho Assim Mas eu pessoalmente Acho que dá mais realismo Se a gente deixa ele aqui Aquele quase vermelho 100% Com um pouquinho de branco Já como se fosse um neon Um pouco mais desgastado Algo ao redor de 16 Eu acho que está ok E a gente dá um ok aqui Beleza A nossa fonte A gente já tem Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse efeito aqui Com o Alt apertado Tem duas formas de fazer isso Uma é clicar com o botão direito aqui Copy Layer Style E aí selecionar a camada de cima E colocar aqui Paste Layer Style Ou outra opção É selecionar aqui Os efeitos E simplesmente Arrastar eles pra cá Com o Alt apertado Só que agora é o seguinte A única coisa que eu preciso fazer É mudar a cor Do vermelho pra azul Então eu clico aqui em cima Desse Inner Glow E vou pegar aqui Um tom de azul Mais claro E vou dar um ok E o de baixo Eu vou fazer a mesma coisa Só que as configurações Eu roubei Do outro Então eu não preciso Ficar me desgastando De refazer Na verdade ficou um azul Meio piscina Eu queria um outro tom de azul Um pouquinho mais Escuro assim Um pouquinho mais azul Azul Aquele ali estava muito verde Vou clicar nesse aqui E vou repetir o processo Vou pegar aqui Um tom mais azulado mesmo Dou um ok Agora sim Está do jeito que eu quero Dá pra fazer mais ajustes Se for necessário Nesse caso Eu acho que já está em ordem Agora o que eu posso fazer São detalhes Detalhes que me ajudam A ganhar mais realismo O primeiro deles É vir aqui Clicar Colocar pra baixo dele aqui Um reflexo Então vou colocar aqui O reflexo Vou me aproximar Fazendo o ctrl 1 E eu vou fazer aqui O reflexo Vou até colocar aqui Reflexo Do open Então Eu vou pegar o pincel Letra B nele Posso aumentar o diâmetro dele Vou deixar aqui O hardness dele Em zero Pra ficar mais desfocado Ó Acho que assim está em ordem E eu vou Com essa camada aqui De baixo selecionada E com a cor Vermelha selecionada Pode ser um vermelho Um pouquinho mais claro Eu posso refazer aqui Toda a parte do open dele A ideia é ele fazer Com um diâmetro maior mesmo De propósito E depois ainda vim aqui Filtro blur Gaussian blur E posso dar aqui Um blur maior nele Que aí sim Pode até pegar um pouquinho Mais da parede ali Acho que assim está bom Dou um ok E o mesmo Eu vou deixar ele por baixo Do open ali Só pra ressaltar Eu posso mexer na opacidade Se ficar muito forte Posso baixar aqui um pouquinho Pra uns 90 Ó Antes e depois E aqui Eu vou fazer a mesma coisa Ó Vou colocar aqui Embaixo do reflexo E embaixo do open também Vou colocar Reflexo Retângulo Certo? Só pra eu Não fazer bagunça Com Com as camadas Agora eu vou pegar Outra cor Eu vou pegar a mesma cor Lá que eu estava separando Esse azul mais claro E eu vou fazer aqui Aqui tem uma manha Ó Eu posso selecionar aqui A tecla shift Mantela apertada Faço um clique Venho aqui no outro Ele mantém aqui Perfeito Aqui eu só faço a voltinha Aqui duplo clique Eu faço a voltinha Mantenho o shift apertado Eu faço duplo clique Venho até aqui Ó Ele faz uma linha Perfeita Eu faço a voltinha Duplo clique Até aqui E aqui eu faço a voltinha E agora o que eu vou fazer aqui Com ela selecionada Mesmo esquema Eu posso inclusive voltar aqui Filter Gaussian blur Ele vai me Aplicar com a mesma intensidade do outro Foi muito Então eu volto Coloco filter blur Gaussian blur E diminuo aqui um pouquinho Eu não quero tanto a área dele Posso fazer ele um pouco menos Ó Fazer mais ou menos assim E esse aqui eu posso baixar um pouquinho Opacidade E o fio dele também Uns 90 mais ou menos Ó Fazer até mais um pouco Uns 85 E aqui também Uns 80 O cara dele ficou muito grande Ó Ó Acho que está em ordem Olhando assim Eu já acho que está em ordem Agora o que é legal de fazer Eu poderia muito bem pegar Esse cara aqui Fazer ctrl g Colocar ele dentro De uma É Pasta E essa pasta Eu podia duplicar Ó Fazer ctrl j Baixar aqui um pouquinho A opacidade dele Ó Podia colocar aqui Mais ou menos uns 50 Para reforçar A união Se precisar Nesse caso Eu acho que foi demais Posso colocar aqui uns 30 30 e pouco Ó E eu também posso Voltar A pegar ele aqui O principal Então esse aqui Vamos colocar Principal Esse aqui Reflexo na parede Então RP Reflexo na parede E o principal Eu podia fazer Ctrl j Para duplicar novamente E com a flechinha Do teclado Ó Eu podia vir pra cá E jogar esse cara Aqui no chão Ó Então posso fazer Ctrl t Posso fazer Posso fazer Clique direito Flip horizontal E aumentar Intencionalmente Ele ó Se eu aperto Aqui o shift Eu consigo distorcer Ó Eu posso fazer Eu posso fazer Eu posso fazer algo assim Segurando o ctrl Eu consigo deitar Ele bem Ó Com o shift Eu posso fazer assim Enfim Aí é uma questão De colocar ele Bem deitado No chão Posso rotacionar E aí aqui Eu posso pegar esse cara E colocar ele Por exemplo Vamos ver aqui Um modo de mesclagem Que funcione bem Pra ele Eu até poderia Por aqui ó Soft light Enfim Ou alguma outra opção Tipo hard light Ó Tem algumas aqui Que talvez funcionem bem Mas Eu sou bem sincero Acho que nesse caso Aqui talvez Com o normal Fique melhor Baixar bem A opacidade dele aqui Mais ou menos Pra uns 50 E aqui O fio dele Baixar um pouquinho Pra ele não ficar Tão Marcado no chão Também Deixar mais ou menos Ao redor De uns 50 Então reflexo Eu tenho a cópia dele Aqui nessa pastinha Eu posso abrir a pastinha Selecionar tudo Que está aqui dentro E fazer ctrl e Agora eu tenho ele Numa camada Comum E agora sim Com essa camada comum Eu posso vir aqui Blur Gaussian blur E posso dar um blur Nele aqui E ver O ponto exato Acho que assim Talvez Algo ao redor De 20 20 e pouco Talvez um pouquinho mais Uns 30 e pouco Ó Dou um ok Posso baixar aqui Um pouquinho Opacidade dele Acho que está em ordem Já deu pra ter uma ideia Do reflexo dele Uma coisa legal de fazer É colocar esse cara Aqui numa máscara E pegar O degradê dele Preto e branco E com essa máscara Selecionada Fazer aqui A opção A ideia é justamente Que ele vá se perdendo Algo assim Pra que ele não fique Inteiro marcado Senão fica muito fake Algo assim Um pouquinho Um pouquinho menos Talvez Assim Assim acho que está legal Ó A gente já vê Ó Com a máscara Se eu apertar o shift A gente desabilita ela Certo? É justamente fazer Aquele degradê no chão Pra que vá se perdendo E a gente poderia ainda fazer Algumas coisas aqui Pra deixar mais real ainda Ó Então a gente tem o reflexo Lá de trás Já iluminou ali um pouquinho A parede É Tem o reflexo do chão Poderia se eu quisesse Vim aqui Vamos colocar embaixo Desse cara aqui A gente colocou dentro dele Ó Eu vou clicar Reflexo Parede Isso aqui é um reflexo geral Vamos dizer Poderia colocar embaixo Desse E aqui A grosso modo Fazer só pra dar um tom Pegar o pincel Aumentar a espessura dele E aqui fazer A grosso modo Algo assim Algo assim Dá um blur Pode ser exagerado Assim não tem problema E baixar aqui A opacidade dele Bastante Só pra dar mais Um realismo nele Posso até baixar O fio dele um pouco também Isso aqui é só um toque Pra não ficar tão Preta ali A janela Que tá logo embaixo dele Dá um tom nele Eu acho que já tá em ordem Talvez aqui Uma última coisa Que eu faria Quem sabe é colocar isso tudo Numa única camada Aqui em cima Fazendo Shift Ctrl E E voltaria ali Um pouco pro Pro Camera Hall E com o Fx selecionado Eu Trataria de escurecer Aqui um pouquinho Essa borda dele Acho que tá show de bola A gente vê aqui Antes E depois Pra você receber Gratuitamente Conteúdo exclusivo De Photoshop Fotografia Entra lá no site Tribualdiovisual.com E deixa lá o seu e-mail Valeu Tchau 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 T 가